Música Olá, seja bem vindo a HMBR News e se prepara que vamos falar de Game of Thrones Pois é, a HBO já soltou o cartaz da sexta temporada e nelas podemos ver que sim, todo aquele boato E por mais que ele dissesse que não, Jon Snow está de volta e ele estampa o cartaz A previsão da série começar em 6 abril de 2016, por volta do dia 24 Podendo ter algum atraso na série devido ao programa de estresse da HBO Assim que houver a data firme, nós vamos passar pra vocês A Telter Games divulgou que o jogo Game of Thrones receberá uma segunda temporada E com ela, muitas das respostas que ficaram no ano, finalmente chegarão para os jogadores Os executivos da empresa chegaram a afirmar que sim, é possível fazer um final feliz no jogo Por mais que a maioria das decisões sempre leve a alguma tragédia ou para o que nós não queremos Ficando muito parecido com a série e os livros O que torna esse jogo muito foda e sim um dos melhores que a Territory lançou Esse é um encontro que já havia essa previsão para lançar os jogos Que já tinham combinado com a HBO de poder fazer um conteúdo muito rico e longo Então podemos esperar boas coisas nas próximas aventuras de Game of Thrones pela Telltale Isaac Hampson Wright, o ator que interpreta o Bran Conversou com a Territory sobre o que o seu personagem deverá enfrentar Revelando um pouco do que vai ser explorado de passado, presente e futuro Nas suas palavras, Bran já teve alguns ilunges do futuro anteriormente Mas ele nunca teve tanto controle da situação Agora, nós poderemos apresenciar eventos muito importantes do passado, presente e futuro daquele mundo E Bran começará a conectá-los como um detetive Quase como se ele estivesse assistindo a série E ele também descobrirá o quão crucial será seu papel na grande guerra Será algo mais parecido com a origem, o filme Inception Ele também relatou que quando David e o Dunn chamaram para falar sobre a abstência na quinta temporada da série Ficou aliviado de saber que pelo menos não iria morrer Pois é filho, toma cuidado porque todo mundo acaba morrendo na série Fechando esse giro de Game of Thrones, vamos lá que não é novidade Mas Game of Thrones continua sendo a série mais pirateada do mundo Assim, no final da quinta temporada, foi a TV mais pirateada do ano E foi baixada ilegalmente 14 milhões, 4 vezes Game of Thrones já vem ano após ano, se eu engano, ela já é tetra dos mais baixados E aí está muito disparado à frente dos seus concorrentes O top 10 dos downloads por torrent Ficou assim Game of Thrones na liderança com uns 14.400.400 downloads Sendo que a média de audiência na TV é de 8.110.000 Segundo colocado tem o Alphindad, que teve 6.900.000 Com a média de audiência de 15.780.000 Novo depois vem Big Bang Fury com 4.400.000 downloads Aron com 3.900.000 The Flash com 3.600.000 Mr. Hobbit com 3.500.000 Vikings com 3.300.000 Supergirl com 3.000.000 The Blacklist com 2.900.000 E Switch com 2.600.000 Pois é, podemos já esperar que também esse ano bata um novo recorde Afinal, Game of Thrones e pirataria está sempre ali de mão dada E você, colaborou? Digo, o que você achou dessas notícias? Conte aí pra nós Deixe seu curtir, favorite para nos ajudar E compartilhe para trazer mais pessoas os nossos debates Se você é novo por aqui, se inscreva e não perca nenhuma novidade Eu fico por aqui, falou, valeu!